Estamos aqui com a Patrícia Mourinho, ex-presidente do Flamengo, ex-atleta do Flamengo e já revelou aqui para o pesquisador o voto dela, votou no Landim, então quer dizer que gostou da gestão do Landim? Sim, três anos, campeão, bicampeão e vice-campeão, acho que não tem o que contestar. Acho que é merecido, então é reconhecimento ao trabalho realizado. A gente tem algumas críticas, tem dúvida, mas eu acho que a crítica a gente faz, eu sou grande bem-emérito, eu faço nos conselhos, coloco, se for o caso, direto para o presidente ou para os vice-presidentes, mas ele merece, eu não consigo enxergar de outra forma. Então meu apoio foi na outra eleição e nesse também, embora eu tenha amigos em outras chapas, inimigos também, adversários, inimigos não, adversários, mas tenho amigos em outras chapas que eu respeito muito. E o que você acha que pode melhorar, já que você falou que, claro, sempre dá para melhorar um pouco, o Flamengo nos últimos tempos, enfim, como você falou, teve um rendimento muito bom, mudou o patamar, como disse o Bruno Henrique, o patamar não só do time, mas o patamar do clube como um todo, você vê até a sede realmente mudou, melhorou bastante. O que pode melhorar ainda mais? E assim, a crítica maior hoje de quem não é Flamengo é da soberba que vem conduzindo a diretoria do Flamengo, a gestão atual, em relação aos outros clubes, em relação a tudo que vem polemizando, em relação à pandemia, faltar reunião, isso é um fator ou tem outros fatores que você avalia que pode melhorar mais ainda para o próximo treino, no caso do relay? Sempre tem o que melhorar. Ninguém tem a verdade absoluta, nem a certeza absoluta, o esporte não é uma ciência exata. Então, não é simples. Acho que questões que são contemporâneas, que são modernas, o Flamengo precisa absorver. Então, é muito pouca ou quase nenhuma participação feminina. O Flamengo já foi um clube de vanguarda e eu acho que nesse ponto está atrasado. Tem muita associada feminina, enfim, não preciso nem falar. É um clube muito machista. Então, isso tem que melhorar bastante. Agora, uma pergunta para fechar inevitável aqui que eu tenho que te fazer, que é o seguinte, você foi a última presidente antes, digamos, desse grupo político, que antigamente era unido e depois se dividiu. E aí você vê que depois da sua gestão como presidente, o Flamengo deu aí essa guinada, tanto na parte administrativa quanto na parte esportiva, no futebol, principalmente. Aí você hoje, vários anos depois, três gestões depois, como é que você faria uma autoavaliação da sua gestão? Você acha que poderia ter feito alguma coisa diferente? Olha, é preciso respeitar o momento em que a gente passava. Eu vinha de um ex-presidente que dizia que o clube quebrou, faliu, que não tinha mais dinheiro. E a gente conseguiu também virar a chave, porque o contrato da Adidas é o melhor contrato de marketing no Flamengo até hoje, dez anos depois. O rompimento com o Clube dos 13 e a negociação com a Rede Globo foi um enfrentamento que eu tive pessoal, inclusive, contra, inclusive, um ex-presidente que era candidato a ser presidente do Clube dos 13, mas que hoje também faz com que o Flamengo tenha o melhor contrato de direitos de transmissão e possa hoje até fazer suas transmissões. Então, eu penso que eu participei de um momento de transição. Eu peguei um clube que não pagava 13º nem salário e entreguei com 80 milhões em caixa. Negociamos o Morro da Viúva, o Ninho do Urubu era um terreno que não tinha luz elétrica, não tinha poste, rede de internet, não tinha nem computador. Eles terminavam no início da tarde porque não tinha luz. E a valorização patrimonial foi muito grande. Assim como os jogadores da base, que eu assinei o contrato do Vinícius Júnior, do Viseu, do Paquetá, trouxe o Noval em 2010, que é o gerente da base até hoje. Claro que não vão acreditar nunca isso a mim, mas essa é a verdade. Esses são os fatos. E eu fico muito satisfeita. Muita gente não sabe disso. Não sabe. Não sabe porque o massacre político, na época, não aconteceria hoje. Porque não fariam com uma mulher o que fizeram há 10 anos atrás, sem dó. Hoje não fariam. Estariam respondendo muitos processos. Mas, enfim, eu acho que isso foi importante, foi necessário. E hoje o Flamengo é um clube bem melhor. Pagou as suas certidões com esse dinheiro que tinha aí em janeiro. Eram 35 milhões da Adidas com 25 milhões de luvas, mais a venda do Morro da Viúva. Então, eu fico muito satisfeita de ter contribuído com essa passagem. E mais ainda de ver que o clube avançou, evoluiu. Não há uma competição de gestão. Eu sou Flamengo. Eu quero ver o Flamengo bem. E se o Flamengo está bem, eu voto nessa chapa que está bem. Então, é como eu quero ver o Flamengo. Não é um anseio pessoal. Nunca foi. Eu fui candidata naquele momento que pouca gente queria ser. E acho que entrei no clube melhor do que eu encontrei. Basicamente isso. Você se arrepende daquela passagem do Zico na sua gestão, que foi tão conturbada, né? A questão do capitão Léo e tudo mais. Olha, essa foi uma situação muito particular. Porque eu não tenho problema nenhum com o Zico. A gente se encontrou depois em eventos. Então, pessoalmente nenhum. Nenhum mesmo. A gente até se dá muito bem. Eu morei no prédio do Bruno, filho dele, durante muito tempo. Então, a gente não tem nenhum tipo de problema. A questão foi uma questão de outras pessoas, né? O capitão Léo era o presidente do Conselho Fiscal e já era antes da minha gestão. E aí, isso foi um período bastante tumultuado. Não é escolha minha. O clube votou nele para ser presidente do Conselho Fiscal. Então, foi um período conturbado, mas muito bem resolvido entre a gente. Não me arrependo. Eu acho que a gente só pode se arrepender do que a gente não tentou, do que a gente não fez. Eu não tenho isso de jeito nenhum. Eu arrisquei, eu fui, eu dei minha contribuição. Eu não tenho nenhum arrependimento. Eu me sinto muito honrada de ter sido uma mulher que cumpriu, que teve suas contas aprovadas sem ressalva, apesar de falarem mil coisas de dívida. Isso é tudo política, porque, na verdade, as notas estavam aí. Eu não tive nenhum problema com o clube. Porque você, quando faz uma análise de balanço, você não superdimensiona a dívida futura e não valoriza a questão patrimonial que eu deixei. Porque um terreno que custava no Morro do Ninho do Urubu era um valor, hoje ele custa cinco vezes mais, graças ao nosso trabalho. Eu tirei 38 licenças ambientais. A gente mudou um rio de rota ali para conseguir todas as licenças. E entreguei 31 de dezembro com o Alvará. Então, eu tive esse cuidado. Então, acho isso. A questão patrimonial foi subdimensionada. E diziam assim, porque a dívida com o Ronaldinho vai ser 50 milhões, isso foi 14. Jogadores que vieram depois e passaram menos tempo com resultados piores, que não foram melhores do mundo e as rescisões foram muito maiores. Então, isso é da política. Só que no meu caso, depois da eleição, teve uma perseguição. Então, tudo o que acontecia era culpa do passado. E não é verdade que o passado está aí para dizer, olha, eu fiquei três anos, nunca em nenhuma rodada nesses três anos, eu fiquei em zona de rebaixamento. Nenhuma vez. Nem uma rodada. E a gente quase caiu há muito pouco tempo. Então, deixei um time campeão de basquete, inclusive que logo depois foi campeão mundial, e campeão da Copa do Brasil, que foi em 2013. O time todo porque o Hernani era a reserva do Agner Love. E era um time praticamente todo. Lógico que eles trouxeram o Elias, então deu uma boa reforçada. Mas isso, então, eu penso que ganhamos a Copinha. Enfim, coisas que eram importantes. Naquele momento, era o que era possível fazer. E receber um clube assim, com 80 milhões em caixa. Porque muita gente diz que aquele time de 2011, com o Ronaldinho e o Thiago Neves, foi o principal motivo para o clube disparar, para a dívida aumentar de uma forma abissal. Então, você diz que não é isso, não foi exatamente isso. Claro que não. Claro que não. De maneira alguma. A própria contratação do Agner Love também, que depois o Bandeira retornou. A gente vai falar disso? A gente vai falar do Carlos Eduardo? A gente vai falar de outros jogadores? Não, fica à vontade. Não, não quero falar. Acho que não é por aí. Você tem erros e tem acertos. Mas, a César é o que é de César. Então, tem problemas sim. E se não tivesse problemas, se eu não enxergasse dessa forma, não tivesse essa humildade, eu estaria, nesses últimos 10 anos, disputando eleições aí. Porque eu tenho uma herança eleitoral, como se fala, um capital eleitoral bastante interessante. Eu nunca usei isso, nunca fiz grupos. Porque eu não acredito nessa fragmentação de grupos. Eu sou Flamengo, só Flamengo. Eu não sou grupo tal, eu sou Flamengo. E eu sou grande benemérita. Grande benemérita? Eu fui grande benemérita aos 49 anos. Estou com 52. Tem ex-presidente, tem gente que sonha e não vai conseguir ser. Muito menos presidente. Eu só posso me sentir honrado. Eu sou grande benemérita por serviços prestados, não como atleta. Eu fui laureada, eu fui emérita, eu fui benemérita e fui grande benemérita. Eu tenho 44 anos de vida associativa. Sou conselheira desde 1990. Então, assim, tem um histórico. Fui vice-presidente cinco vezes. As pessoas acham que você chega ali é porque você é esposa de alguém ou filha de alguém ou alguém te colocou ali. Não, você foi conquistada. Sozinha aqui, todos os dias. Então, eu me sinto muito honrada. E eu fui grande benemérita com outro presidente, um presidente seguinte. Então, houve um reconhecimento do que foi feito. Isso é da política, né? A destruição das pessoas. O meu caso foi mais extenso porque qualquer coisa que acontecia, a culpa era a mim. Inclusive, quando teve problema do ninho do urubu, quando as pessoas vieram e falavam assim, ah, o container. Olha só, eu já saí há 10 anos. Ninguém dormia nos containers. Quando muito, descansava de mão para editar, muito menos de criança da base. A gente gastava uma fortuna com o Hotel Whindersson. Então, não... Mas, enfim... Mas eu jamais... E é uma crítica, eu jamais deixaria uma intimação da prefeitura sem responder. Isso eu não faria. Se eu respondia, tanto que eu saí tinha alvará. Isso é uma coisa que eu acho que a gente precisava melhorar realmente. Então, alguns cuidados para que essas coisas não aconteçam novamente. A questão dos esportes olímpicos, assim, em termos de resultados das equipes principais, não há muita crítica, mas o trabalho de base sempre. Precisamos formar os nossos futuros campeões, porque as nossas equipes serão mais baratas. Assim acontece no futebol. Só que no futebol, quando o atleta não é utilizado na equipe principal, ele vira uma moeda, um ativo. No caso do esporte olímpico, isso não acontece. Então, a gente tem que formar bons jogadores. Então, a equipe é muito formada nas contratações. A gente precisa trabalhar um pouco isso, porque é a nossa tradição. O resgate do Rêmio eu achei importantíssimo, importantíssimo, porque é o nosso esporte fundador. A gente tem um compromisso histórico e elo com essa história que a gente não pode romper nunca. e acredito que a questão da profissionalização, que já vem acontecendo nos últimos anos, ela tem que ser mais efetiva agora, porque os valores são muito altos. Então, o índice de erros tem que ser cada vez menor, porque o risco é muito grande. Manter essas equipes vencedoras, campeãs, competitivas, a nível nacional e internacional, é muito puxado para um clube brasileiro. E, para isso, a gente tem que desperdiçar muito pouco. Ou nada, se possível, quase nada. Então, aperfeiçoar, pé no chão, se aproximar da sua torcida, do seu torcedor, mais humilde. Isso é importante. É, a questão... É, um ponto que eu sempre coloquei aqui internamente foi a questão da responsabilidade social. Bato muito nisso, porque se a gente precisa ter ingressos caros, material caro, enfim, para manter essa qualidade de elenco, a gente precisa se aproximar desse nosso torcedor, de alguma forma. E um trabalho de responsabilidade social faz com que a gente possa ouvir, trocar, observar e atender os anseios do povão, que é o nosso maior patrimônio, a nossa massa torcedora. Então, isso é urgente e preciso. Tchau.